Fala galera, beleza? Beleza! Estamos aqui na trilha Lagoinha do Leste Aqui, ó, a Adriele morrendo pra subir O suportável do Luciano tá aqui O suportável do Carlinhos tá aqui Cadê a Cintia? Tá aqui, ó Morrendo pra subir Quem disse, ó A trilha é bem de boa, galera E aí? Suave Suave Qualquer pessoa vai Bem de boa Quando você chegar aos 40% do seu limite Isso aí Vamos ver se tu fala Vamos ver se tu fala João, quando você chegar no seu limite Você só atingiu 40% ainda Não é assim, não é assim a frase Como que é a frase? Quando você achar que chegou no seu limite Você só atingiu 40% do que tu é capaz Então vambora, vamos subir isso aqui que tá de boa Eu acho que eu atingi meu limite lá na outra trilha Mais uma subidinha Tô gravando, calma aí Vocês tão muito nervosos Eu tô fazendo meu vídeo, né? Vocês tão chatos, tá louco? Aqui, ó Subindo Você não tá lá em cima Eu vou alcançar ele agora num piquezinho É, aqui é bem inclinado Mas a vista vale a pena Olha lá, ó Tá morrendo lá no canto Olha só Tá morrendo O Luciano já tá lá em cima, ó Dá um piquezinho pra pegar o Luciano Tante pedra aqui O Luciano sentou ali Cadê o povo? Os lentos tão lá atrás Os lentos Eles falam que nós somos chatos Mas a gente tem que levar um prêmio por aguentar eles Tem que esperar isso Olha só isso Olha isso, galera Olha a vontade de subir dos três O Adriele já tá gantinhando o Jossu Vai faltar mais um pouquinho Tá faltando aquela pedra Que que tu tá chorando? Olha a vontade de subir Querendo dizer que não é lá Isso aí, vi mais um pouquinho aqui Olha o Jossu Tá gatinhando aqui Vai Jossu Sobe Jossu Cala o medo Eu tô Jossu Tá isso? Cadê o Jossu? Jossu Tão crocada O Jossu Falta exercício Jossu Falta correr mais Bem altinho já É isso É isso O Jossu é desumilde O cara vai ajudar ele Não me ajuda Ai, eu não sou Qualquer ajuda que me deu um tranco para cima É bem-vindo A Adriele também desumiu de mim A Adriele eu já nem ajudo Nem ajudo mais Mas a gente tá indo no mesmo ritmo Cara, mas é bonito demais aqui Rapaz Falta um pouquinho Mas não falta tanto Só mais uns 20 minutos Mas é bem Bem Como que é? Ingreme 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 Sei lá Não, ali não tem nada Ai, por onde o barco vai? Dá a volta toda? Pode Não, mas por onde vai? Não subam Não subam Subam sim, vale a pena Sim, gente Por onde o barco vai? O barco dá a volta por trás Aqui, ó Aqui? Aqui, ó Ele vai dali Sim, não é rapidinho Deve demorar um pouquinho O que foi, Johnson? Tá suando? Tem três e as minhas aqui, ó Como tu se sente, Johnson? Tô com medo de outra Tá com medo, Johnson? Sério? Tem medo disso? Não, cara Já me decido ali Mas é que, tipo Tu não cai daqui, tá ligado? Não Só morre Não, tipo Como tu vai cair? Se tu cair, tu vai cair Tu vai cair até ali? Tu não vai cair Não é assim, tipo Se eu tropeçar e cair Agora ali Se tu cair, tu morre Como tu tá se sentindo, Thaís? Agora eu tô de boa A parada, né? Aham, quando eu paro, tá de boa E tu, Adriane, como tu tá se sentindo? Ótimo Ótimo E tu, Luciane, como tu tá se sentindo? De boa? De boa Isso aí Eu também, tô bem de boa aqui Passeando Bem de boa Só, só Na verdade, eu só paro mesmo Porque eu tenho que esperar Esses três aqui, ó O Jones tá me decepcionando A outra trilha, o Jones foi bem melhor Mas é isso aí É superando Que a gente chega Ó o sucesso Que é o topo Sucesso não é dinheiro Sucesso Significa muito mais que dinheiro, Jones Tem várias áreas de nossa vida Que é sucesso Sucesso na tua saúde Sucesso no teu porte físico Sucesso no teu casamento Sucesso no teu trabalho Eu tenho um trabalho de sucesso Né, Jones? É ou não é? É, Gerson Gerson Isso aí Mais um dia aqui Tá perdendo teu parceiro, ó Um dia lindo Cadê meu parceiro? Sumiu Eu vou dar um piquezinho Já vou alcançar ele em um minuto Valeu, galera Esse ano tá ali, ó Já cheguei nele Se a gente ficar até lá Se a gente ficar lá Vai demorar bastante Tem que esperar eles Será que aqui faz parte da trilha Lagoinha do Leste também? Ou tem outro nome? Lá vai a Cíntia Cíntia não aceita A Cíntia não aceita Que eu enfrente os meus medos Ela acha Ela acha que eu sou que nem ela Ela acha que eu sou que nem ela Eu enfrento meus medos Ai, tá se achando desbravador, né? Eu enfrento meus medos Diferente de vocês Tá gravado, né? Tá gravado Eu não tenho medo Eu tô teus cagos Eu não tô falando que tu tem medo Eu tô falando que o Jones Tá dizendo que tem medo A Cíntia tem medo de cobra Tu não tem medo de nada Tô quebrando meus medos Tô aqui na trilha, Carlos João Eu também Eu quantos anos passei sem fazer uma trilha É isso aí, ele tá se superando Então, querido Não vem falar coisa Vai, 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 vai O Jones não tá com medo da altura Não olha pra trás Ele não tá com medo da altura Ele tá cansado Ele tá com medo de descer, amor Descer? Tá morrendo de medo de descer Ô, Jones Lá é bem mais alto, Jones Não fica pensando aí Olha, ele tá no cretinho Ai, meu braço tá cansado já Oi, amor Eu te amo, amor Eu te amo, amor Ai, eu não sei se eu te amo, né? Tá parecendo a Natália, tá ligado? Do Tiago Seca Ela faz bem a cara de morrer Ai, mas como ela não tá fazendo trilha Ela só caminhava quando tava cansada, tá? Eu tô fazendo uma trilha Vai, amor Nada a ver Lembra que eles foram no lugar lá Aquela vez que a gente tava assistindo Que eles estavam duas horas caminhando E ela tava morrendo Que nem tu, assim Tu fez a cara igualzinho Sim, mas é onde eu tava subindo o morro? O Jones olha os caminhos daí Será que eu vou por aqui que é mais no meio? Que horror, Adriane Como que os caras vão tentar correr aqui Não, só se cair lá Mas aí, tipo Só se bater a cabeça Ah, amor Esse caminho é melhor? Acho que esse aqui Não, ali é mais pro canto O Jones vai ficar com mais medo Mas só que esse teu aí não tem nada pra se agarrar Mas às vezes é por aqui Às vezes não tem nada ali, amor Tem trilha, Jones Calma, Jones Agora falta pouco O Jones não tá aguentando Tudo debundinho O Jones não tá com medo O Jones tá cansado Por lá era bem mais alto Só que aqui ele consegue ver todo o mato Lá ele não conseguia Lá via o mato Tá com medo de oce? Lá via o monstro de mato Vai, amor Vai, Carlos João Tô tentando subir Vai, Carlos João Calma aí Não me aguento Consegue, Jones? Agora eu vi que o Jones tá com medo Pela cara dele Mas aí é pior de você ficar aí Claro que não É bem pior Não, ali é pior Vai ficar ali Ali é bem ícone Aqui, ó Achei que a nossa pedra Fica aí um pouco Não, tá aqui, ó 100 metrinho 100 metros, 50 metros Onde o Luciano tá Já é o coisa Cansa de subir? Faz parte, tem que enfrentar os medos, vai Mas é só O medo é psicológico Se não enfrentar os medos É desconfortável Você tem medo de banho gelado? Eu tô te esperando Eu tô falando Me esperando Me dá uma mão Quando precisar Vem Dá a minha mão Segura a minha mão Eita, nós Isso é uma mão da porra Travou aqui Ixi, tem mais lá Não Ah não, sério? Aham Olha isso, galera Aqui é top Mas lá não é nada Aqui é top Calma aí, deixa eu terminar Isso aí Chegamos, voltou Ali tem mais uma subidinha de nada Já vai, calma aí Isso aí Então Olha só Isso não vale a pena Isso não vale a pena Todo esse sacrifício Muito lindo Isso aí galera Essa foi mais uma parte da trilha Lagoinha do Leste Até a próxima Inscreva no canal Deixe seu like E ative o sininho Tem canal Tem canal? É isso aí Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau